Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. O presidente Lula vai relançar o programa Minha Casa Minha Vida este mês, com foco em um público de baixa renda, disse o ministro da Casa Civil, Rui Costa, neste domingo. Em entrevista à Globo News, Costa disse que o lançamento será na Bahia, em 14 de fevereiro, no âmbito de várias viagens que o presidente pretende fazer até março para lançar programas que dinamizem a economia e beneficiem rapidamente a população. Abre aspas. O presidente estará na Bahia, na cidade de Santo Amaro, inaugurando um conjunto habitacional e, simultaneamente, outros conjuntos em outras cidades, transmitido ao vivo por telão. Serão quase 3 mil unidades inauguradas nesse dia. Nesse dia 14, também publicaremos as novas diretrizes do Minha Casa Minha Vida, disse ele. Eles tinham extinto a primeira faixa, que é a faixa destinada às pessoas mais carentes. Então, nós retomaremos o programa e daremos nova largada. Prioridade também para concluir obras paralisadas. Acrescentou Costa. Segundo Costa, cerca de 120 mil unidades da faixa 1 não foram concluídas e serão retomadas. O programa habitacional reduziu o ritmo nos últimos anos, com uma série de construtoras optando por diminuir lançamentos no segmento diante da baixa atratividade dos projetos em meio ao movimento de alta de juros, inflação e queda da renda. As últimas mudanças ocorreram no segundo semestre do ano passado e incluíram aumento da faixa salarial de famílias atendidas. Costa disse ainda que no dia 15, Lula deverá estar em Sergipe para anunciar a retomada do programa de rodovias com a duplicação de estradas e novas rodovias. Abre aspas. É um programa forte e até o final de março, vários programas serão lançados nessas visitas do presidente. Fecha aspas. Segundo o ministro, Lula deverá ter agendas de viagens e inaugurações em todas as semanas, nos próximos dois meses. O ministro da Casa Civil disse ainda que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se reunir com os presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, esta semana, para iniciar as discussões sobre a nova âncora fiscal. Abre aspas. Essa semana mesmo, ele já vai iniciar as conversões com os presidentes das casas e será um diálogo muito intenso. A nossa vontade é que isso se materialize ainda nesse semestre. Fecha aspas. Afirmou ele. O governo tem até agosto para aprovar um novo arcabouço fiscal que substitua o teto dos gastos. Costa defendeu ainda que a reforma tributária que o governo quer ver aprovada no Congresso traga maior justiça fiscal, revertendo o quadro de uma cobrança maior de impostos dos mais pobres. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê um like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.